O River Atlético Clube intensifica os trabalhos para estreia na Copa do Nordeste. O time tricolor realizou no sábado dois jogos treinos contra times amadores de Teresina. Para o técnico Flávio Araújo, é interessante observar a movimentação da equipe. Logicamente que quando se joga contra um time amador, por mais que ele tenha qualidade técnica, mas aí falta a parte física, né? Mas o mais importante foi que o grupo entendeu que nós temos que fazer a nossa parte. Todas as vezes que a gente entra para defender as cores do clube, nós temos que jogar com profissionalismo. Então fizemos um bom primeiro jogo, outro bom segundo jogo, e a tendência é cada vez mais a equipe melhorar, a equipe evoluir. No próximo sábado já temos o jogo certo contra o Piauí, e vamos tentar também um terceiro jogo contra a equipe profissional no dia 28 ou no dia 29. O River estreia dia 5 de fevereiro na Copa do Nordeste. Para os atletas é essencial os treinos e amistosos nesta etapa da preparação. É importante para que a gente possa estar mais entrosado, né? A gente vem de um período de parte física muito intenso, então quando começam os jogos assim, para a gente é uma alegria, né? Um jogador que está com contato com o bola o tempo inteiro, e é muito importante. O que é que passa o Flávio Araújo? Olha, muita confiança para a equipe, né? Passando bastante confiança, trabalhos bem, muito voltados aí agora à parte estática, né? Já que a parte física já ficou um pouco para trás, né? Então tem sido um tempo bom ali os trabalhos que ele tem feito com a gente. A gente fez um bom treino, né? Sabemos que a equipe tem qualidade também, os jogadores que já jogaram profissionalmente, a gente sabe que faz parte da preparação esses jogos treinos para a gente. O time segue focado aí antes da estreia na Copa do Nordeste? É, com certeza. A gente sabe que o grupo da gente é um grupo forte, sabemos que tem grandes jogadores de qualidade e que a gente se fechar e focar nessa competição, a gente vai fazer um bom trabalho. O atacante Fabinho é a aposta importante da diretoria tricolor para a temporada. Bom treino em busca de melhorar mais a parte técnica e acho que está de bom tamanho, ainda eu acho que vai ter mais uns três, até o dia 29. Espero que o grupo está muito unido, está muito forte. Espero que no dia 5, na estreia, faça um bom jogo lá na Paraíba e saque uns três pontos.